E o mutirama é mais uma vez motivo de investigação. Agora o Ministério Público quer saber detalhes sobre um contrato de manutenção de brinquedos do parque que teria sido fechado sem licitação. E tem mais, a Comurg também é alvo de investigação. Juntas as ações envolvem nove acusados. No caso mutirama, o objeto é a contratação ilegal da empresa JF Produtos, Serviços e Equipamentos de Limpeza Hospitalares Limitada para prestar serviços de manutenção de brinquedos do parque. O TCM já havia apontado que não deveria haver a dispensa de licitação porque esse é um serviço previsível, que à época inclusive era feito pelos próprios funcionários do mutirama. O contrato fraudulento gerou um prejuízo ao erário de mais de um milhão e trezentos mil reais. Já a Companhia de Urbanização de Goiânia é acusada de manter 129 empregados fantasmas. A Constituição estabelece que o servidor comissionado, excepcionalmente, ele pode existir no lugar do efetivo, que é a regra geral, desde que ocupe cargo de direção, de chefia ou de assessoramento. Não pode ficar em lotação provisória. Alguns estavam nessa situação há um ano e meio. Os gastos com os servidores fantasmas chegam à quantia de mais de dois milhões e oitocentos mil reais. Além da devolução do dinheiro, a ação pede ainda o afastamento do presidente da Comurg, Ormando José Pires, e do chefe de departamento de pessoal, Waterson Fidelis Correia. Caso sejam configurados os atos de improbidade administrativa propostos pela ação do Ministério Público, Os acusados, juntos, terão que ressarcir os cofres públicos em quase 13 milhões de reais. Para isso, serão bloqueados bens como dinheiro em contas bancárias, imóveis e veículos dos réus.